É hora de aquecer os tamborins. Todos os sábados até o Carnaval você tem um encontro com a folia. Os bastidores das escolas de samba e blocos de Rio Claro e região reunidos numa grande festa no ensaio geral. Apresentação Poliana Ribeiro e André Godói. Carnaval 2013 é aqui na TV Claré.